Gente, vereador Lucas, só para dizer, o terreno já está aí da URGS, agora não é mais da Serra, agora é da região Nordeste, então nós excluímos metade da Serra. Não, o universitário tem que ser regional da Serra Gaúcha, para os 48 municípios. Segundo, o que eu bato e insisto na tecla, esse terreno agora que foi destinado para a construção da URGS não vai valer mais? O governo federal tem verbas, tem recursos, tem um diagnóstico já do perfil? Nós temos 50% da URGS hoje ociosa com o seu prédio. Nós podemos utilizar laboratórios, a tecnologia já é existente, ao invés de a gente criar tudo, laboratórios de informática, laboratórios de ciências e otimizar aquilo que já é nosso, é comunitário. A gente não precisa partir do zero, porque até partir do zero, o terreno já foi três anos atrás, já era para estar pronta a obra e nem tem diagnóstico pronto ainda. Então nós esperamos, de repente, otimizar o que já tem. Mas eu quero falar de sexta-feira também, estive em Canela. Sabe, colegas, o que eu acho interessante, a comunidade que nos assiste, anunciaram a morte da superintendente do Hospital Pompeia, Lara Salles Vieira. E na sexta-feira foi proclamada a ressurreição dela. Sabe por quê, vereadora Gladius? Teve momentos que quiseram intervir no Hospital Geral, disseram que iam pedir a cabeça da superintendente. Eu participei do Hospital Pompeia. Vamos intervir, vamos intervir. Essa daqui não sabe de nada, não entende, veio de outro estado, não conhece a nossa cidade. Ela veio aqui em Caxias do Sul, não batendo o pedido de emprego, ela veio para prestar uma consultoria e está há cinco anos na nossa cidade. E a partir disso, nós extrapolamos a barreira de limite de Caxias do Sul nos 110 anos do Pompeia, a qual nós temos uma linda homenagem na semana passada. Um hospital privado, filantrópico e com caráter comunitário. Expandimos as barreiras de Caxias do Sul, territoriais. E agora, num futuro breve, o símbolo, o logo do Hospital Pompeia estará em Canela. Um novo complexo com investimento de mais de 200 milhões de reais. O Pompeia, ecossistema de saúde prime, como será chamado o novo hospital, terá 15,6 mil metros quadrados, num total de terreno de 173 mil metros. O diretor-geral da nova alternativa, o Fernando Bassani, um visionário, qual tive a oportunidade de conversar muito com ele nesta oportunidade. Esse parceiro, o Fernando, empreendedor, empresário, escolheu o Hospital Pompeia devido a competência e o desempenho e pelo novo posicionamento como ecossistema de saúde, que vai ao encontro dos objetivos dos empreendedores e que buscam a região turística das hortências para também poderem conciliar o turismo com saúde. Além disso, o reconhecimento internacional do Pompeia Ecosistema em Saúde como o melhor hospital da Serra Gaúcha, as inúmeras certificações que atestam a excelência em atendimento e também dos profissionais e, principalmente, os investimentos em alta tecnologia. Nós teremos agora, com ampliação dos 14 andares do Hospital Pompeia, que até o final do ano entregaremos parte, equipamentos que não tem na América. E nós seremos o primeiro aqui na América Latina a ter equipamentos robóticos. Então, que bom! Parabéns, Lara, parabéns aos teus diretores, parabéns a todos os mais de 2 mil profissionais que atuam direta e indiretamente no Hospital Pompeia. Atravessamos fronteiras de Caxias do Sul nesses 110 anos, levando Caxias do Sul o legado do hospital. Então, Lara, aqueles que anunciaram a tua morte, nós proclamamos a tua ressurreição. Sabe por quê? Porque tu subiu de degrau sem precisar pisar em ninguém. E tu não foi aquilo que eles queriam, uma intervenção. Foi uma intervenção que nós tivemos com o nosso legado do Hospital Pompeia, que há 5 anos ela está aqui, agora assumindo a direção de um novo complexo hospitalar, investimento milionário em outro município. Vereador Lucas, eu só quero terminar aqui minha fala sobre o Hospital Geral. Eu fico feliz porque fui presidente da Comissão de Saúde, presidente da Frente Parlamentar, conseguimos mais de 20 milhões de reais através de inúmeras visitas a municípios, a comunidade, em Brasília, com deputados, senadores. Consegui com o prefeito Cassino um milhão e meio de transferências de reais, com a JBS, enfim. Ontem foi início da realização de um sonho, mas não completo, vereador Cadore. São 55 leitos, não são 70 leitos, porque esse recurso já era recebido pelo hospital. Esses 15 leitos já estavam habilitados. Nós precisamos continuar aquilo que tinha, mas chegar aos 118 leitos, que de fato nós sempre lutamos para isso, 118 leitos para o Hospital Geral. E isso através do vereador Menegus, que iniciou requerimentos, e o vereador Bressan, a CPI da Saúde investigará com lupa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafa.